Já de volta com o Jornal em Tempo. O motociclista morreu em um acidente de trânsito no Distrito Industrial. A vítima teve o corpo esmagado por uma carreta. A notícia do acidente logo se espalhou por uma rede social. Assim que recebeu a informação, este homem ligou para o celular do amigo para confirmar o acontecimento. Eu liguei para o telefone dele, aí alguém atendeu e confirmou o que tinha ocorrido. Arnaldo Silva Santos, de 47 anos, era motoboy. Ele faria uma entrega em outra zona da cidade, mas na estrada do Marapatá acabou atropelado por uma carreta. A vítima estava do lado direito da via, bem ao lado da carreta. O motorista não viu o ciclista e logo fez a curva para esta empresa privada. A vítima foi arrastada da via até a entrada da empresa. Arnaldo não resistiu e morreu no local. Para a gente, o motorista, ele foi fazer a curva para poder adentrar aqui na empresa. Como se estava tomando um veículo longo, ele tem que abrir um pouco para a esquerda para entrar à direita. Só que o motoqueiro, de forma inesperada, ele... Familiares e amigos compareceram no local do acidente, todos inconformados com a situação. Toda vez que a gente ia treinar lá, ele sempre estava lá e todo tempo rindo, todo tempo rindo. A gente sabe, não tinha tempo ruim para ele, entendeu? O motorista da carreta não teve identidade divulgada e foi encaminhada ao distrito de polícia para prestar depoimento. Uma fatalidade, né? Agora a gente muda de assunto. Amazonino Mendes e Wilson Lima serão ouvidos pelo Ministério Público Eleitoral na próxima segunda-feira. Saiba mais no nosso giro político. O Ministério Público Eleitoral intimou o ex-governador Amazonino Mendes para se pronunciar no inquérito que o acusa de calúnia e difamação contra o governador Wilson Lima. Os crimes foram cometidos durante a campanha eleitoral do ano passado. A oitiva de Amazonino acontece na próxima segunda-feira, às nove da manhã. No mesmo dia, às quatorze, o Wilson será ouvido na condição de vítima. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, já está em liberdade após oito dias em um batalhão da Polícia Militar a pedido do Ministério Público do Estado, que o acusa de uma série de crimes investigados pela Operação Patrinos. Adail conseguiu um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O pedido, no entanto, não é extensivo aos demais presos. O presidente da Câmara de Coari, Keiton Pinheiro, o sargento da Polícia Militar, Fernando Lima e o empresário Alexuel Rodrigues continuam presos. E depois de tentar barrar o show de meio milhão da cantora Anitta durante o Festival de Parintins e o de setecentos mil reais de Wesley Safadão em São Gabriel da Cachoeira, agora o Ministério Público do Estado abriu procedimento administrativo para investigar a festa dos cento e quinze anos de Eirunepé. Na cidade, a atração principal é a dupla Bruno e Marrone, que terá um cachê que custará aos cofres públicos trezentos mil reais. Haja dinheiro. E olha que boa notícia. O Ministério da Educação liberou nesta quinta-feira quase setecentas bolsas para estudantes de pós-graduação. As instituições federais aqui da Amazônia estão na lista das beneficiadas. No total, serão seiscentas e setenta e nove bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Vão ser contemplados custos com notas cinco, seis e sete, os mais bem avaliados pela CAPES. Através de métricas muito claras e transparentes, para onde vai? Então, ao permitir atingir, por exemplo, a gente vai pegar o Acre, o Amapá, o Seugipe, Amazonas, pega Rondônia. Segundo o ministro, a região amazônica será uma das principais contempladas. Na próxima segunda-feira, a verba estará disponível. Este é o segundo anúncio de novas bolsas de pós-graduação, feito pelo governo federal nos últimos 23 dias. No mês passado, outras 3.182 bolsas foram liberadas. Dados da CAPES mostraram que o Amazonas e o Tocantins ainda engatiam no ranking de incentivo à pesquisa. Tocantins é o quarto estado do país que a CAPES oferece menos bolsas. O Amazonas aparece numa posição um pouco melhor. É o nono. Unir secretarias para aumentar a economia no estado é a proposta do governo do Amazonas com o novo texto da reforma administrativa. A mensagem governamental deve chegar ainda esta semana na Assembleia Legislativa. A ideia do governo é otimizar a máquina administrativa, reduzindo o número de secretarias de 25 para 20, incorporando a elas órgãos da administração direta. Por exemplo, secretarias como a Secretaria de Infraestrutura e da Região Metropolitana, elas vão se fundir. Não há necessidade de ter duas secretarias que praticamente desempenhavam o mesmo papel. A Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUSC, se unirá à da Pessoa com Deficiência, CEPED. Elas vão compor a Secretaria da Cidadania e Inclusão Social. Da mesma forma, as secretarias de Planejamento, Ciência e Tecnologia, CEPLANCT, e de Trabalho, CETRAB, se juntarão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, vai incorporar a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento. O novo órgão vai se chamar Secretaria de Estado da Educação e Desporto. A nova Secretaria de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus sairá da fusão atual SEINFRA e a Secretaria da Região Metropolitana. Uma secretaria que será criada é a de Cidades e Territórios, que substituirá a de Políticas Fundiárias. Outra iniciativa é a implantação de um centro compartilhado que assumirá as atribuições da Comissão Geral de Licitações e da Coordenadoria de Compras e Contratos, órgãos que eram subordinados a Cefaz. A líder do governo, Nalean, afirmou que a reestruturação da máquina não vai implicar em demissões de servidores. Não vai ter perca, não vai ter demissões, não vai ter redução com relação a isso. A proposta do projeto de lei é que a medida gere inicialmente uma economia de mais de 5 milhões ao ano. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas está aguardando que o texto chegue até a Assembleia. Estamos aguardando para dar início à tramitação da mesma. E agora a gente vai ao vivo com a repórter Gabriela Moreno, que vai trazer informações direto do Parque de Exposições, falando sobre a Expo Agro. Boa noite, Gabriela. Oi, Alex. Muito boa noite para você. Boa noite para você de casa. A gente está aqui na primeira noite da 41ª edição da Expo Agro. Por aqui tem de tudo, são cerca de 300 expositoras. A gente vai mostrar aqui um pouco do que tem aqui na feira da Expo Agro. Muita coisa legal. Tem guloseimas, tem espaço para toda a família. E tem várias exposições entre artesanatos, agropecuária e muito mais. A gente vai falar aqui com uma das expositoras, que é a Janaína. Janaína, o que você está expondo aqui? Muito boa noite. Olha, o que a gente está expondo hoje são plantas ornamentais, né? Cactos, suculentas que estão na moda hoje, que as pessoas não têm muito tempo para cuidar. Então, tem bastante variedade. Para quem gosta de cacto, quem quer enfeitar a casa, o escritório, qualquer coisa, a gente está agora aqui. Que legal. Muito obrigada, Janaína. Então, a gente vê aí que tem uma variedade de coisas aqui na feira da Expo Agro. E olha, lembrando que começou hoje, vai até domingo e abre aí a partir das 5 horas da tarde. A entrada por aqui é gratuita, viu? Volto com você. Obrigado, Gabi. E a vocês até amanhã. E a vocês até amanhã.